O IBAMA informou hoje que a mineradora Samarco, responsável pela barragem que causou a tragédia em Mariana, Minas Gerais, apresentou um novo plano de recuperação. O novo estudo será avaliado por técnicos do Instituto. O IBAMA informou também que fará vistorias amanhã e na sexta-feira na região de Barra da Lagoa, uma das mais afetadas pelo desastre. O rompimento foi em novembro do ano passado e deixou mais de 15 mortos, além dos danos ambientais no Rio Doce e no litoral do Espírito Santo. Vale lembrar que a empresa, controlada pela Companhia Vale do Rio Doce e por um grupo australiano, já havia apresentado a primeira versão do plano de recuperação em 27 de janeiro deste ano. Projeto que foi rejeitado pelo IBAMA por ser superficial e que minimizava os danos causados pela tragédia.